Pesquisas em pacientes que tiveram a Covid-19 apontam que cerca de 80% dos infectados apresentaram perda de olfato ou do paladar. E esses sintomas podem durar semanas e até meses. Uma técnica chamada de treinamento olfativo tem ajudado essas pessoas a voltarem a sentir cheiro e gosto novamente. Sentir o cheiro e o gosto dos alimentos agora é um alívio para José Onofre. Por 10 dias, ele ficou internado no Hospital de Campanha do Anhembi, em São Paulo, por causa da Covid-19. Nesse período, não sentia nem o cheiro e nem o gosto da comida. E após a alta, fiquei mais ou menos uma semana em casa, também não sentia cheiro e nem o paladar. Mas nem todos os pacientes que tiveram Covid-19 recuperaram o paladar em poucas semanas. Segundo os médicos, muitas pessoas chegam aos consultórios com queixas de que estão há mais de um mês sem sentir o cheiro e nem o gosto de nada. É o caso da Fabiana, que ficou doente em junho. Eu ainda não recuperei 100% do olfato nem do paladar. O olfato demorou mais de um mês, praticamente dois meses para começar a voltar. O paladar, aproximadamente, uns 20 dias, eu comecei a sentir o sabor. Para pacientes como a Fabiana, há uma terapia chamada treinamento olfativo. É uma série de exercícios para restaurar a percepção dos cheiros e, no caso de muitas pessoas, devolver normalidade da vida. Este otorrino-laringologista do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, afirma que treinar o olfato também ajuda na volta do paladar, que tudo está relacionado. O que nós fazemos? Nós pegamos óleos com um extrato de odor mais intenso e bem conhecido. Tem rosa, limão, cravo, eucalipto. São os mais comuns, são mais fáceis de encontrar. E você pega uma pequena porção desse extrato, desse óleo, põe como se fosse testar um perfume, um cotonoide, alguma coisa assim. E você aproxima do nariz por 20 segundos, o máximo 25 segundos e inala. Esse treinamento, ele consiste em recordar, lembrar dessa memória desses odores mais conhecidos. No Reino Unido, uma associação ajuda pacientes de todo o mundo a voltarem a sentir cheiro novamente. Eles explicam como é a técnica e ensinam como montar um kit de cheiros. No material disponível para baixar no site gratuitamente, há instruções e uma tabela para preenchimento com a evolução diária da percepção dos aromas. A terapia não é nova, mas ganhou adeptos diante da pandemia, que já infectou mais de 32 milhões de pessoas no planeta. Isso não vai ser rápido, é um processo lento. A gente fala para fazer esse treinamento em ao redor de quatro meses, né? Não é uma coisa que você vai fazer em uma semana e já obter o resultado, então tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade.